O Jornal Nacional está apresentando esta semana uma série especial de reportagens sobre a usina de Belo Monte. Na primeira, a repórter Cristina Serra mostrou as polêmicas envolvendo a maior obra em andamento no Brasil. As queixas de índios, de produtores rurais, de ambientalistas e de moradores de áreas que serão atingidas pelas barragens. Ontem, na segunda reportagem, nós vimos o trabalho de remoção de animais e de proteção de sítios arqueológicos antes do avanço das máquinas. Hoje você vai ver as transformações que a construção da usina está promovendo no coração do Pará. Belo Monte está chegando. Cidadão montamirense. Você é contra ou apagou? A cidade de Altamira, às margens do Xingu, virou uma espécie de capital de Belo Monte e já sente a grande mudança. Esse ano, mais de 400 empresas já chegaram aqui e com essa demanda é automático que os preços aumentam. É só dar um pulo na feira. A carne, o peixe, o frango, a nossa alimentação subiu demais. E o preço do tomate? Era de dois antes, passou por R$ 2,50, aí agora passou por R$ 3,00. Se a chegada de novos moradores provoca aumento nos preços, também acelera o crescimento da cidade. Este empresário mostra o terreno onde vai construir um hotel com 120 apartamentos. Isso é um empurrãozinho que precisava para essa locomotiva decolar. E não é só ele. Para onde quer que se olhe, tem construção nova. Acabando esse prédio, eu já vou começar outro. Além de Altamira, outras quatro cidades serão diretamente atingidas pela construção de Belo Monte. Vitória do Xingu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Anapu. Altamira é a maior, com 100 mil habitantes e 160 mil quilômetros quadrados. É maior que Portugal e tem problemas antigos que precisam de solução. Nós estamos em Brasília. Não, não é a capital do poder. É esta região de palafitas aqui em Altamira. Uma área de risco onde as pessoas vivem em situação extremamente precária. São 6 mil famílias. Agora que recebeu a licença de instalação, a Norte Energia, a empresa responsável por Belo Monte, vai ter que dar novas habitações para os moradores. Seria bom para a gente, né? Porque aqui é uma ponte muito perigosa. Você está vendo aí que é tudo quebrado. Ninguém aqui sabe ao certo para onde vai. Dona de Janira tem medo do futuro. Eu gosto daqui demais. Só acostumaram aqui já. A empresa também terá de adotar medidas para compensar o impacto da migração na região. As estimativas variam de 50 mil a 100 mil pessoas a mais que vão precisar de escolas, postos de saúde, saneamento básico. Imagine as mudanças no trânsito da cidade, sem falar na preocupação com a segurança. A bandidagem vai vir junto com a barragem. A polícia confirma. A criminalidade aumentou 28% neste ano em relação ao ano passado. Por contrato, a Secretaria de Segurança do Pará vai receber 172 milhões de reais da empresa responsável por Belo Monte. Todo empreendimento traz essa questão de novas oportunidades. E a criminalidade também vem atrás disso. Belo Monte está sendo erguida com o objetivo de aumentar o potencial de energia elétrica do Brasil. Esse custo ambiental, eu diria que ele é perfeitamente compatível e inferior aos benefícios que esse empreendimento traz para a sociedade brasileira como um todo, pela energia elétrica que entrará no sistema interligado, como para os benefícios da comunidade que vive nas proximidades da usina. Belo Monte só perde para Três Gargantas, na China, e Itaipu, no Paraná, e custará ao todo 26 bilhões de reais. 3 bilhões e 700 milhões de reais serão gastos com as compensações dos impactos sociais e ambientais. E essas compensações têm que ser acompanhadas com rigor, afirmam cientistas e organizações da sociedade civil. O Brasil precisaria instalar aqui um projeto de desenvolvimento que não seja de muito dinheiro durante seis anos e depois nada. No ano em que Altamira comemora o centenário de fundação, Belo Monte é um presente carregado de polêmicas. Um passo ainda incerto rumo ao futuro.